Alô galera, aqui é o Ninja da Água e bom, hoje eu vou aqui na esperança de conseguir um lendário, eu vou jogar aqui de Mimoso, né, o girassózinho do Pampa, porque na última vez que o... Eu acho que foi na última vez, ou na penúltima vez, não lembro, que o Mario Bigode fez um pack opening, ele foi de Mimoso, fez o ritual que é esse aqui, o ritual mítico do Mimoso, e ele conseguiu uma lendária. Então eu pensei, mano, se eu conseguir uma lendária, imagina eu, meu amigo, mentira, 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 que eu gastei um milhão e não veio lendária. Então tá, aí eu tô aqui com o Legory, que é essa bola de ferro aqui, flutuando, me dá sorte, né, também, porque, né, exatamente, bola de ferro, mano. Aquela arma no começo, aquela arma no começo era pra você ficar de costas, daí eu pulava na sua frente, assim, né, você fez coisas erradas. Ok, enfim, galera, eu cheguei a um milhão e três, dessa vez eu quase cheguei numa exatidão de um milhão pra vocês aí, mas... Como eu não cheguei, eu tô um pouco me luchando, né? E eu cheguei o meu vídeo ali, eu cheguei o meu vídeo anterior, se vocês prestarem atenção, lá no começo eu consegui fazer a... Como é que é a palavra? Ah, sei lá, eu consegui acabar, eu tive a demência de conseguir comprar aqui um... Minholos incríveis, mas beleza, isso não interessa a ninguém, né, bora comprar aqui o 40 mil. É, você também percebeu. Ah, não, não, olha aí o começo, velho, já começa com uma super rara de chance de equipe, mano, que delícia. Óculos de água-viva, ó, 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 lá vem, óculos de água-viva, ó, ó, ó. Galera, eu tenho 800 mil, tá? 883, pra mim, eu vou fazer a fé que eu peguei agora esperando o porcento da computação. Ah, sim, você vai gravar, mano? Eu vou, eu tenho que gravar, obrigatório. É, né? Então, pra quem não sabe, ele tem um canal, o link do canal dele tá na descrição, sempre, que é o Legory Gamer, né? Exatamente. Mano, esse palhaçol prata aqui parece um mímico, depois tu checa aqui no... Eu acho que eu te mostro ele depois de girassol, mano, na boa, é um mímico, velho. Opa, ganhei uma capinha nova ali. Bateria... Ah, não, esquece, foi só uma variação prata de uma capa. Pro super miolo, sabe? O pacote azul da comunidade desse desafio foi tipo um... Foi um pacote de 40 mil, sabe? Praticamente. E tipo, esse pacote de 40 mil é meio injusto, que assim, não deveria vir consumível, pelo menos isso. Né? Não, na boa, se viesse só cinco acessórios, tudo bem que viesse o variante, tava um pouco me enxando. Mas os caras ainda vêm... Olha aqui, mano, de novo. Acho que é a terceira vez que veio auto-reanimação aqui pra mim. Ou no caso, esses consumíveis aqui. Consumível, tipo, um. Um consumível, e esse consumível pode ser super raro também, o que é uma bosta. Né? Mas beleza, se você não empurrar até a morte, eu fico muito feliz. Olha aí, mano, que sacanagem é essa? Tá vindo chance de equipe. Não, 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 mentira. É, olha aí, olha aí, o Mimoso também reclama, é que nem aquela vez. O Pampa também reclama ali, o Mimoso do Pampa. Meu Mimoso também tá reclamando. Não sei o que tava acontecendo com a minha vida. Ok, né? Eita, lá tá de tinta. Cacheado tóxico. Mano, esse cacheado tóxico, cara, tá vindo... Não, não, na boa. Ao invés de vir uma tatuagem pro Mions Elétricos, né? Ah, ok. Agora tá vindo o Hipnogumelo. Se começar a vir o Hipnogumelo como super rara, por mim tá de boa. O Hipnogumelo é pra ser chato, então... Um evocável bem xarope, né? Pros zumbis ia ser uma delícia aqui pra mim, de planta. Olha aí, não, não, mano. Não, depois eu tenho que contar. Eu vou contar. Quantas chances de equipe e quantas auto-reanimações veio? Ah, duas chances de equipe até agora. Isso. Mano, uma hora isso aqui vai ter que parar de vir. Uma hora isso aqui vai ter que virar joias. Isso também. Isso também. Isso também. Isso aqui não tem como virar joias. Eu deixei você na frente de um carro. Por quê? Porque sim. É, se o carro ligar, eu tô ferrado, né? Me mata daí. Ah, não. Mentira. Mentira. Ah, tá. Esquece. Foi outra... Peraí. Nossa, uma tatuagem nova. Nossa, uma torradeira espacial. Queria muito esse item aqui, velho. Pra colocar no meu uso do café da manhã. E essa mancha radioativa. Ó. Mimoso até ficou faceiro ali. Ok. Mano, na boa. Isso aqui é um absurdo, velho. Tatuagem tem variação, velho. Variação de prata de... Não, não, mano. Tatuagem, né? Tá certo isso. Né? Mas é... Olha aqui, velho. Ah, não, não. Aqui, ó. Piperoni apimentado. O que mudou ali? As pontinhas ali, as pintinhas da pizza. Ficou preta. Então, isso aconteceu mesmo. Sério, o jogo deveria inventar uma mecânica. Tipo, se você saísse de perto dela de figurinha, você parava de abrir. Porque não faz sentido. Você tá ali na frente de um carro e tá comprando figurinha. Tipo, acho que me conhece se fosse um flash. Você voltava, pegava um e abria em algum lugar. É. Deixa. Hum, deixa eu ver. Nossa, eu vim aqui e eu esqueci de trocar pra mega bomba de cura, não é legal? Da hora, hein? Deixa eu ver. Lá no fim do mundo também. Zumbi karateka, boca vencedora. Ué, por quê? Tá bom, né? Ah, e mais um acessório de joias. Vamos tirando os acessórios aqui. Vamos tirando alguns da lista. Ó, vem uma capa bonita aqui. Mais ou menos. Zig-zag. Nossa, essa mancha radioativa já vem prata. Ó, lá vem, lá vem, lá vem. Eu não sei o que eu fico mais desapontado. Quando vem uma variação do acessório, ou quando vem um acessório novo pra vir depois mais... Ó, troco feliz. Agora vem uma acessórios com uma coisa nova. É, é... Aqui mudou a chama, né? Vou chutar que foi a chama do dado ali. O P2 entrou no gramado. Ah, tá, né? Eu não sei usar essa bomba de cura pra irmãs pessoas. O Felipe era também entrou. Mano, cavanhaque de pizza joias. Que que é isso, mano? Essa pizza ali tá... Você tá vendo essa acessão de cura? Mano. Agora que eu vi, tá quase acabando, velho. Falta... Nossa, mano. Falta dois pacotinhos, velho. Espirais nebulosas prata. Ah, ok. Temos um pacote restante agora. Nossa, quais são... Ah, não. Olha isso. Vem o Super Rara, o Zumbi Karateka. Um Zumbi Karateka. Cerejeiras. Uai, cadê a cerejeiras? Ok, vamos lá. Vamos ver o último pacote. Ah, mentira que veio a auto-reanimação como Super Rara. Mano, não veio nenhuma lendária. Nenhuma. Nem uma. Não, 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 não. É, então eu tô com medo agora de... De, tipo, eu... Eu fui abrir agora um milhão que falta... Tipo, se você que falta um monte de coisas, é... Você não ganha alguma, imagina eu que falta uma coisa só. Né? Não, não, não. Seguinte. Eu tô gravando isso aqui, acho que na terça-feira, quarta-feira. Eu vou acumular... É, ok. Eu vou acumular mais um milhão, porque... Não, isso aqui é um absurdo. Eu vou... Eu não vou fazer mais um vídeo sem vir nenhuma lendária. E aqui eu tô fazendo o ritual pra dar mais sorte. Beleza, galera? Então, é, eu já volto. Arlo, galera. Vocês já devem estar ligados como é que vai funcionar o negócio aqui, tá? É a parte 2 daquele pack opening. O mesmo vídeo, meu Deus do céu, porque eu ganhei um milhão de novo. E, tipo, isso tudo em uma semana. Consegui 2 milhões em uma semana. E eu tô com vice-games. Vice-games? Tá um pouquinho bugado, sabe? Um pouquinho bugado, é... Tá um pouquinho bugado. Tá um pouquinho bugado, sabe? Só acho. Muito bom. É assim mesmo que funciona. Então, galera. Seguinte. Eu aqui vou comprar mais pacotes zumbópolis de dentro, por causa que... Vocês já sabem porquê. Eu nunca faço uma segunda parte do pack opening se... Se eu não ganhei nenhuma lendária, Cadu. Eita. Sério? Você nunca faz nenhum sem ganhar... Da hora a vida, velho. Da hora a vida. Não, tipo... Eu sempre faço assim, ó. Eu acumulo um milhão. Eu ganhei lendária? Beleza. Eu não ganhei um milhão, eu vou acumular mais um milhão ou alguma coisa pra conseguir lendária. Não, se eu conseguir lendária aqui de primeira, aí eu acho que eu vou parar o pack opening pra ter mais dinheiro ali depois. Mano, eu tenho muita variação louca ainda pra eu ganhar. É isso mesmo? É isso mesmo, Cadu? Não responde. Sim, é isso mesmo. Ah, beleza. Lentes de bussen. Ó, eu peguei essa referência. Estudei sobre bussen. Tô estudando, na real. Ou será que eu já estudei? Tô andando andando. Mano, na boa. Ultimamente tem vindo mais consumível que... Vamos pensar numa comparação aqui. Que... Que... Que comentário nos meus vídeos. Aleluia! Eu ganhei a galhada, que é um acessório. Mas não é lendário, tá, Cadu? Só pra deixar bem claro. Que... É um acessório que tem, tipo, na capa aqui do troço. E eu nunca ganhei esse galhada, loucão. Ah, agora eu ganhei. É nessas horas que tu devia de dizer. Da hora. Da hora. Viu? 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 Não, tá ligado? Da hora. Não. Não, não é da hora, não. Tá bom. Então vamos, vamos, vamos esperar uma lendária. Aí eu ganho ali. Ganhei uma lendária, ganhei uma lendária. Nem ligo. Ok. É, uai. Tá ligado? É bem isso, tá ligado? Opa. Ah. Chapéu Hamburgu... Chapéu Hamburguês. Nossa, muito bom esse nome, hein? Ok. Nossa, já veio de novo. Agora a diamante, tá ligado? Tipo, antes veio o ouro. Aí no pacote seguinte já veio coisa. Eita, agora que veio... Joias. Tipo, agora a pedra tá verde com a luz verde e a grama em cima verde. É, porque grama em cima vermelha não... E grama embaixo vermelha, por exemplo, eu acho que é difícil de acontecer. Fogo de ouro. Fogo de ouro. Fogo de ouro. Fogo de ouro. Agora eu fico imaginando fogo de ouro na vida real, tá ligado? Asas angelicais ou angélicas ou alguma coisa assim. Opa, aquilo ali é capa nova, né? Ah, zigue-zague é... Não é, não. Pior é o que tu adivinhou? Não tô brincando. Você adivinhou ali. É coisa nova, né? Não. Não? Daí aparece ali, prata. Ih, não, não, não. Eita. Vocês tão vendo essa zoeira aí, né? Vocês tão vendo essa zoeira? Sim, porque você tá gravando, né? É, o Cadu não tá vendo essa zoeira. A menos quando você não tenha apertado pra gravar. E eu não tô vendo essa zoeira porque eu não tô vendo seu, né? Seu, né? Seu Nintendo, né? Só que? Ah, nada. Nada. Espremedor de cabeça. Nossa, nada. Cara, relaxa aí que eu não falei nada. Nossa, na minha interpretação eu fiquei meio bugado. Espremedor de cabeça. Aí depois que eu entendi que é espremedor que fica na cabeça. Não é o espremedor que espreme cabeça. É, sabe o que isso me lembra? O que? Corre na Casa Branca que eu lembro que tinha um cara lá chamado... Alguma coisa assim, espremedor. Alguma coisa assim. O Lorco, tio. O Lorco? O Lorco? O Lorco, seu mesmo é bem doido. Mas é? Ah, lata de tinta ouro. Ok. Mano, agora... Mano, três consumíveis de uma vez? É, quer dizer, no caso veio cinco consumíveis, só que três de um... Só que três consumíveis de, vamos dizer, espécies diferentes. Entendi. Ih, nada. Muito bom. Nossa, entendi. Mano, não, na boa. Eu não vou ganhar lendária, mano. Olha aqui. Não, não. 160 mil já. Cara, eu tô gastando... Não, não, não. Eu tô gastando quase dois milhões aqui no pacote Zombópolis Excêntrico e não vem nenhuma lendária, não. Essa... 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 É... É... Papagaio. Papagaio. Eu tô vendo essa zoeira aí, papagaio. Papagaio. Para. Para, papagaio. Para. Não me não, para. 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 Mas é... Mas é... Roubou um transmissor. Ó, roubou um transmissor, beleza. Eu curto o robô transmissor. Agora... Ah, medo gomelo. Um medo gomelo. Ah, não. Oi? Sabe... Eu não curto isso aí, mas sabe o que eu curto? O que curte? Coisas. Ah, principalmente quando alguém posta a foto no Facebook. Aí eu vou lá e curto. É, isso aí. Ou um vídeo no YouTube. Mano, eu vou começar a comprar aqui. Nossa. Mano, eu vou começar a comprar aqui no pacote... Nossa, visão poderosa. Olha que épico. Meu Deus, mano. Eu vou começar a comprar nesse pacote aqui, galera. Esquece. Esquece zambar polisecente. Eu vou gastar aqui no Mielos Incríveis. Na boa. Eu acho que compensa mais. Ou não. Será que compensa? Não, não. Nem compensa. Nem compensa. Olha aqui, ó. Nem compensa. Não. Nem compensa. Vidraria de laboratório. Bigode de espaguete e joias. Palhaçada. Ih, barba presidencial. Opa. Eu já vi isso aqui em algum lugar. Quinique prata. Auto-reanimação. Eu roubo uma entrada. Oh, meu amigo. Isso aqui vale a pena. Esse aqui compensa. Esse aqui compensa. Esse aqui é o futuro do mundo. Por que é o cara do futuro, loucão? Cara de polvo. Capacete universal. Atom... Ok, ok. Beleza. Mentira. 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 Que eu gastei um milhão e não veio, lendária. Mentira. Eu desisto da vida. Legory. Ou Gal. Não, é Legory mesmo. E Gal. Eu desisto da vida, gente. Eu desisto. Desiste não, cara. Você pode se tornar um youtuber de sucesso. É, ok. Isso aí. Nossa, tá bom. E por aí? Mano, não. Não. Mano. Mano. Não. Mano. 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 Não. Mano. 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 Eu me matei aqui, velho. Eu desisti da vida. Eu quero se matar também. O cara se matou do meu lado aqui também, mano. Todo mundo se matou. Ei. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Mas acabou mesmo, galera, o vídeo aqui. Infelizmente nós não ganhamos nenhum pack. Nenhum, 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 Lendário. Não ganhamos nenhum lendário. Nenhum. NENHUM. Nenhum lendário. Mas eu pelo menos ganhei a galhada. O que que eu tô... O que que eu tô... Então se vocês gostaram desse pack, eu apanhei de 2 milhões que não veio nada. Deem like. Se não gostaram, dê deslike. Comentem porque é favorito. Se vocês não amarem, se inscrevam. Se vocês ainda não, eu não sou inscrito. Tossou 3 vídeos ou mais todos os dias. A partir de... Algum dia que eu vou avisar. Porque ultimamente eu não postei os 3 vídeos por dia. Por quê? Porque eu tenho que me reabilitar aqui nessa... Programação louca devido aos meus vídeos loucões. Na verdade é porque ele tá com preguiça mesmo, tá pessoal? Não se enganem. E também tem o canal do VC Games. Que eu sempre deixo o link na descrição. Assim como o canal do Legory. Ou o canal do Magic. Agora que eu vou começar a pôr na descrição. Porque ele finalmente... Ele tem um canal agora, meu amigo. Ele finalmente tem um canal. E todo mundo tá aqui, ó. Ó os caras banjando o lendário deles aqui na minha cara. Aí vocês viram ali. Eu vou começar a comprar agora. Nesse pacote aqui, vocês vão dizer... Ah, por quê, mano? Agora vai vir só zumbi? Porque assim, eu tenho dois zumbis lendários ainda pra ganhar. Eu tipo... Aqui eu só tenho a... A... O... Bola de ferro. Mas então... Daí eu vou comprar de zumbi por quê? Porque tem dois lendários. Ou seja... Ou não. Vai ser... Don't. Não, não perguntei. Eu vou comprar ali ponto final. Ok, zoeiro. Mas é isso mesmo, galera. Clique na descrição do VC Games. Dá tchau aí pra ele. E... E... Falou. Loush. Falou. Loush. Pareceu Loush. Beleza. Falou. Loush. Loush. Obrigado.